A traje social é um benefício que pode reduzir em até 50% o valor da conta de água. É destinado a famílias de baixa renda, onde a renda por pessoa do grupo familiar é de meio salário mínimo. Como eu consigo esse benefício? Vou à prefeitura, procuro pessoal da ação social, com comprovante de renda, documentos do grupo familiar e faço o cadastramento, o Cade 1, que a gente chama Folha Resumo. Como eu consigo benefício? Vou até a Copasa no atendimento presencial das 8h às 17h com a Folha Resumo, comprovante de endereço e faço esse cadastramento. Ou posso usar também o Zato da Companhia, que é o 319-9770-7000, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h ou pelo site www.copasa.com.br.